Olá pessoal, Léo Pereira, hoje eu vou apresentar aqui uma oportunidade em um par, se inscreva no nosso canal, se você gostou do vídeo curta, compartilhe, está aqui o nosso sinal com 477%, é um sinal para conta de 1.000, 1.500 unidades de moeda, pode ser em dólar, ian chinês, tanto faz, é um sinal que nós seguramos em torno de 15% de rebaixamento, beleza? Sinal baratinho, 30 dólares, sinal do MQL5, então vamos lá pessoal, deixa eu voltar aqui, no dia de hoje, eu estou com uma conta aqui rodando, ou melhor, estou com um robô rodando a conta de um parceiro, esse é o robô Forex Profissional 2019, se você quiser abrir uma conta com a gente em parceria, testar o robô, eu vou colocar aí na sua conta, mas ele é para parceiros, estão rodando numa conta, ele deu no dia de hoje 1.489, 1.489, é claro que essa é uma conta maior, isso, senão a pessoa vai achar que vai conseguir ter esse valor com uma conta de 5, 10 mil, não, isso é uma conta maior, é uma conta que, é uma conta de um parceiro, que já está com 7 mil de lucro, teve um saque, então está aí a conta, então o robô do dia de hoje, ele já deu este lucro, é o robô que nós estamos distribuindo para os clientes, robô Forex Profissional 2019, então vamos lá pessoal, na oportunidade do dia de hoje, é no GBP-CHF, então a oportunidade está no GBP-CHF, preste atenção, eu estou no gráfico diário, diário, olha onde está o preço, olha aqui, gráfico diário, meu amigo, se você está com dinheiro na sua conta, entre posicionado, entre agora porque o preço está muito lá embaixo, eu mesmo vou fazer algumas operações na minha conta aqui, coloque um pouco maior, então olha para você ver, eu estou no D1, D1, olha aqui ó, D1, olha onde o preço está, onde, pode ser que vai descer mais um pouco aqui ainda, porque aqui nós temos uma resistência muito forte, mas eu quero mostrar para vocês que está muito baixo, o que eu fiz? eu deixei uma ordem pendente aqui, uma mais embaixo e a outra aqui ainda, porque eu quero pegar a subida, entendeu? quero pegar essa subida aqui, muita coisa, você não precisa esperar chegar até aqui em cima não, entendeu? se você for mais conservador, você pode fechar até antes, pode dar para pegar muita coisa, olha aqui, D1, entendeu? no D1, olha o preço, vamos lá no H4, olha onde o preço está, nessa região aqui de uma resistência aqui, muito forte na H4, olha o tanto que ele está desvalorizado pessoal, é assim que você tem que aproveitar as oportunidades do mercado e entrar, está muito lá, alto, vai cair, está muito baixo, vai subir, entendeu? são duas moedas fortes aqui que estou brigando e o preço por algum motivo ele está muito lá embaixo, olha, já tem uma setinha verde aqui, sinalizando, olha, sinalizando uma compra aqui, está entendendo? então eu estou posicionado aqui, olha aqui a setinha aqui, está muito baixo mesmo, então tem como, não tem como, não dá para perder essa oportunidade, isso no D1, que é um gráfico altamente forte, que é um timing muito forte, opa, está vendo? você vai estar, claro que está na tendência, está contra a tendência, é isso? você vai pegar a subida, a reversão do mercado, porque está muito baixo, se você entrar aqui, pode ser que ele desça mais um pouco, mas ele tem que subir, então, nesse caso, o que eu faço? eu entro sem stop, porque eu vou fazendo um grid, eu vou fazendo um grid, ele está caindo, eu vou comprando, porque ele tem que voltar, não tem lógica, olha aqui, não tem lógica, olha o tanto que ele, o preço que ele chegou, está vendo? está vendo? Se eu diminuir aqui, olha aqui, olha a diferença, olha o preço que estava aqui embaixo, olha, é muita coisa mesmo, muita coisa mesmo, e aqui eu tenho uma resistência no D1, está vendo? olha aqui, olha que coisa maravilhosa, eu tenho um suporte aqui muito forte, um suporte muito forte aqui, e se romper, é possível, isso aqui é D1, D1 acontece muita coisa, sobe, ele acontece muita coisa no gráfico diário, eu estou mostrando o gráfico diário para você entender como o preço está lá embaixo, ah, mas pode descer até que é para baixo, beleza, entendeu? mas a chance, não pode nem comparar, será que ele vai continuar caindo? e se ele continuar caindo, eu vou entrar, vou entrar fazendo grid aqui, vou entrar com um lotinho, um lote não tão grande de acordo com o meu capital, e vou buscando subida, está muito lá embaixo mesmo, então vamos aproveitar essa oportunidade aqui, de pegar essa subida aqui, olha, aqui ele já assinou, usou uma compra, aqui também está chegando perto de novo do mesmo ponto aqui, para subir, vamos pegar essa oportunidade aí, e lucrar, então está aí pessoal, GBPCHF, qualquer dúvida, entra em contato comigo aí, um grande abraço, abra uma conta com a gente, vamos manter essa parceria, tem vários robôs gratuitos, indicadores, qualquer coisa é só me chamar, meu whatsapp está aqui no corpo do vídeo, meu e-mail, beleza? me ajude aí nos vídeos, curta os vídeos, se inscreva no canal, um grande abraço, até a próxima!